Vem pra cá por causa da música? Sim, achei que esse lugar tava velho. Manda salve, sou seu fã. Mano, meus amigos tão falando de um cara que tá... Tá com a maior roupa que você. Que que tem? Que bagunçou eles lá. Visão, rapazão, tranquilidade? Tranquilidade, mano? E aí? E aí, Dazara, qual vai ser? E aí, Dazara, qual vai ser?